. 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 O que é isso? O que é isso? Você depois não resta que não deve ser. É, mas é demais, é demais. O acidente na ponta é que estragou tudo. O que foi? Eu também devia vir blagarinho. É, aquilo vinho eu não havia dado para ir. Os amigos! Oh, seu padre! Posso gravar durante a missa, não é?